Olá, eu sou o professor Dejair, diretor-geral do campus Campo Grande. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul tem atuado fortemente em projetos e ações de fornecimento de EPIs, bem como reparo de equipamentos para as unidades de saúde. Acreditamos que, não apenas compartilhando informações de qualidade, mas em apoio à ciência, iremos superar essa fase. Portanto, o IFMS está em casa com a ciência. Obrigado.